Duas gotinhas que há 27 anos salva a vida de milhares de crianças em todo o país. Dona Delza é avó e sabe disso. Toda vez que precisa, lá está ela, cumprindo com sua obrigação. Um simples gesto, mas um verdadeiro e grande demonstração de amor. Está protegida. Está protegida, sim. E bem protegida. Agora é crescer forte e saudável. Se Deus quiser. Eu tenho um vizinho que os pais nunca vacinaram, por pena, porque também quando tem a picadinha, dói. E hoje ele não caminha, infelizmente eu tenho muito medo disso. Então tem que vacinar. Cumprir o seu papel, né? Cumprir meu papel de mãe. Crescer forte e saudável. Com certeza. E é mãe. Cerca de 148 mil crianças já foram vacinadas. 18 mil a menos que a meta imposta pelo governo federal. Até sexta, segundo a coordenadora do programa de imunização, Sandra Lateles, dos 75 municípios sergipanos, apenas 32 já atingiram a cobertura ideal. Para fechar esse percentual, nós temos aí Aracaju com 75%, depois temos Socorro com 67% e na Lanterna 60% com Porto da Folha. São três municípios de fato problemáticos. Por quê? Não, são três municípios grandes, né? Que tem uma população grande e que eles estão realmente já trabalhando durante essa semana, fazendo a busca dos não vacinados. Nós temos que atingir cobertura homogênea. Então, essa é a última semana. Dia 6, às 17 horas, nós estamos fechando a nossa campanha. Então, nós temos que fazer um alerta aos pais que até o momento ainda não levaram os seus filhos à unidade de saúde. Que ele procure o posto de saúde mais próximo de sua residência, na faixa etária de zero a menor de cinco anos. Então, nós temos que fazer um alerta aos pais que até o momento ainda não levaram os seus filhos à unidade de saúde.